Olá, vamos começar mais uma aula de ótica. Agora que nós vimos toda a parte formal da ótica, nós aprendemos lentes, aprendemos luz, aprendemos o olho, aprendemos cores. Então hoje nós vamos ver como que tudo isso se combina, dando efeitos especiais na nossa percepção de imagem. Então hoje eu vou falar um pouquinho das ilusões de ótica, que é uma parte importante da ótica, porque afinal, tudo que nós interpretamos é aquilo que o nosso cérebro é capaz de enxergar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa percepção, coisas que parecem ser, mas não são, e coisas que são, mas não parecem ser. Isso são as ilusões de ótica. As ilusões de ótica é um conjunto de coisas associado de maneira especial com a forma com que nós enxergamos os objetos. E jogando com isso, o fato de que o cérebro tem que fazer uma interpretação, o fato de que o nervo óptico tem que captar a luz, tudo isso junto cria o que nós chamamos das ilusões de ótica, muito comum na vida, muito comum na ótica de um modo geral e hoje até presente na indústria do lazer. Os filmes 3D e assim por diante são parte do que eu vou explicar aqui nessa aula. Muito bem, então nós vamos pegar tudo que nós aprendemos, nós aprendemos diversos conceitos, aprendemos conceitos que caracterizam a luz, conceitos que caracterizam o olho, quando falamos do olho falamos de lentes e essas lentes apresentam certas aberrações devido ao fato de que a refração pode depender da cor, vamos lembrar disso que vai ser importante aqui. E falamos um pouquinho da detecção do nosso olho, da fisiologia, como que ocorre e tudo isso. Uma coisa que faltou deixar bem claro é que o olho é um detetor, né? O cérebro é que faz a conexão, que processa o sinal todo, dando a interpretação da imagem que você está vendo. Hoje eu vou combinar tudo isso, gerando as chamadas ilusões de ótica, que é um tópico importante que tem que se saber, porque todo mundo é curioso em saber, mas por que isso acontece? Então é isso que nós vamos ver. Muito bem, a primeira parte de ilusão de ótica que eu vou falar para vocês é a chamada visão estereoscópica. O que é visão estereoscópica? Um nome tão complicado para representar aquilo que todo mundo hoje pode comprar num posto de gasolina, numa livraria, que é o visor em duas cores. Claro que não é qualquer coisa que olhando com esse óclinho você tenha a sensação que precisa. É necessário que a figura seja feita de acordo, não é? Então é essa visão que nós vamos ver, a chamada visão estereoscópica, ou criando a sensação tridimensional das imagens. Bom, como que normalmente ela funciona? Ela tem que usar cores. Ela tem que usar o fato de que o olho tem alguma diferenciação para cores diferentes, principalmente as cores primárias que nós vimos, vermelho, verde e azul. Então normalmente esses óclinhos que você vai usar para ter o efeito tridimensional, que eu vou explicar como funciona, tem que ter duas dessas cores, porque lembre-se que os nossos cones da retina são capazes de detectar uma ou a outra, não é? Quando eu coloco uma... se eu colocasse um óculos amarelo, ele seria capaz de detectar tanto o verde quanto o vermelho e não funcionaria pelas razões que eu vou explicar. Então, normalmente você vai ter que pegar um óclinho com duas cores e vai olhar um objeto que foi preparado, obviamente, contendo aquelas cores. Tá certo? E como que a coisa funciona? A coisa funciona da seguinte maneira. Se você se lembrar, nós vimos lentes e vimos o foco da lente. Quando eu jogo luz, a luz foca num ponto. Mas, e aquele ponto, obviamente, se você também se recordar das equações do fabricante de lente que eu dei, depende do índice de refração. Se o índice de refração for 1, não tem focagem. Se for maior que 1, tem cada vez focagem maior. Ocorre, no entanto, que cada cor tem um índice de refração. Portanto, cada cor tem um foco diferente numa lente. Isso também acontece no olho. Porque o nosso olho, como nós vimos, é como se fosse uma lente focalizando as imagens na retina. Muito bem. Então, isso chama-se aberração cromática. O que acontece? Acontece que quando você vê uma figura plana, colorida, o azul focaliza num ponto, o verde focaliza no outro e o vermelho focaliza no outro. Então, a gente vê tudo embaralhado? Não. Porque o que acontece é que o olho faz uma média disso e a interpretação do cérebro é também a média. Então, você consegue ver uma figura colorida no plano porque ele determina a média. Mesmo que você afaste uma cor da outra, não vai conseguir ver muito bem porque o olho vê a média disso aqui. Mas é o fato, é um fato de que cada cor focaliza levemente diferente no olho. Focando levemente diferente, se você lembrar quando a gente falou tanto do olho, como corrigir, é como se essas cores viessem de pontos diferentes. Muito bem. Então, quando você olha com um único olho, se você tampar um dos olhos, isso não tem problema nenhum. Você vai ver a média sem problema. Quando você usar os dois, sem nenhum artefato, da mesma maneira. Você vai acabar vendo uma média. O seu cérebro vai interpretar uma média. Ele faz a interpretação média e você vê uma figura plana. Então, se eu pegasse uma figura como essa, de um dinossauro que você vê que tem várias cores, e olhar aqui, eu vejo algo médio. Claro que aqui as coisas para salientar depois a tridimensionalidade são deslocadas uma em relação à outra, o vermelho, do azul, do verde. Então, eu vejo um pouquinho embaralhado, mas vejo uma figura plana média porque lá no meu, na minha interpretação, no meu cérebro, o olho foi se ajustando e deu ao cérebro a informação de que tem que ver a média. Bom, muito bem. Então, isso é o que nós enxergamos normalmente dessas figuras. Agora, como cada olho observa, não é? Se eu agora, os dois olhos juntos, eu já expliquei o que acontece. Vamos separar os dois olhos. Vamos pegar num olho, vamos colocar um filtro. Lá vai ter um objeto com cor. Aqui eu vou colocar um filtro vermelho. O filtro vermelho vai fazer com que as partes vermelhas daquela figura focalizem num ponto, mais afastado aqui, vamos dizer, enquanto o filtro azul focaliza antes. E o cérebro, lembra que nós entendemos esse fato de que o olho é uma lente ajustável e é por isso que eu tenho toda essa percepção, toda essa profundidade de foco, né? Vai de um ponto até o infinito, praticamente. Então, o cérebro aqui, ele está tentando ajustar, ele está tentando mandar a figura azul para o fundo da retina, acomodando o músculo de uma maneira e o vermelho para o fundo da retina, acomodando de outra. Só que ele não consegue. Então, o que acontece? Ele, então, percebe que, aparentemente, é como se a parte vermelha estivesse numa posição e a parte azul estivesse na outra. E isso nos dá a noção de tridimensionalidade. Então, quando você pega um oclinho desse tipo, que tem uma lente vermelha e uma lente azul aqui no caso, mas poderia ser uma vermelha e uma verde, ou um azul e um verde, quando você coloca o oclinho e olha uma figura como essa, o que acontece? Automaticamente, o meu cérebro começa a interpretar e essa figura desse dinossauro aparece tridimensional no meu cérebro. Se eu, por acaso, tampar um dos olhos, desaparece o efeito. É necessário a composição dos dois olhos e o ajuste que o cérebro está querendo fazer nos dois olhos para dar a sensação tridimensional à imagem. Essa é a chamada visão estereoscópica, que hoje se usa em diversos filmes. Efeitos parecidos podem ser feitos com a polarização da luz, em algo parecido com isso, mas nós não vamos discutir, vamos só discutir aqui o efeito da cor, que é muito interessante, muito fácil de entender, e que dá essa sensação de tridimensionalidade. A visão estereoscópica é extremamente importante, não apenas para os filmes, mas você pode gerar uma imagem com essa diferenciação de cores, de tal maneira que você pode, de fato, visualizar uma molécula, a posição dos átomos, você pode visualizar um aparelho que você quer ter a noção de profundidade, não só numa figura plana. Então, essa visão é uma das ilusões de ótica mais interessantes. A figura é plana e dá a ilusão da tridimensionalidade. Bom, há situações que a gente pode enganar o cérebro, que também são as ilusões de ótica mais comuns que você encontra por aí. Eu posso enganar o cérebro de duas formas. Ou eu sei, ou eu, desculpa, ou é devido à detecção, porque o meu nervo óptico, ele pega a luz que vem de um objeto, mas pega a luz periférica, ele tem que interpretar para jogar o sinal para o cérebro, né? Ele tem que jogar, então ele tem que detectar adequadamente, e ele não consegue ou ele se confunde. Isso são as ilusões que vão aparecer por razões fisiológicas. Ela independe do seu conhecimento, ela acontece para qualquer indivíduo. Mas tem aquelas chamadas cognitivas, que devido ao fato que eu conheço coisas, o meu cérebro, então, interpreta da maneira que eu acho que eu conheço. Então, nós vamos ver essas duas ilusões de ótica. Isso aqui, por exemplo, é uma ilusão cognitiva, na verdade, não é fisiológica. Aqui tem uma figura. Se você olhar assim, parece nada, mas se você olhar com cuidado, como você conhece o perfil de uma moça, você vai ver que isso aqui pode ser o cabelo da moça, aqui seria a sobrancelha, aqui seria o pescoço, aqui seria um lenço, então isso aqui seria uma moça, uma garota em perfil. Mas como você também conhece uma pessoa idosa, sabe que ela pode ter um nariz mais alongado, pode ter o olho aqui, isso pode ser uma velha ou uma senhora idosa olhando para baixo. Eu conheço as duas imagens e eu dou ao meu cérebro a interpretação que eu decidi que é a verdadeira. Se você olhar e ver uma moça de perfil, você não vai conseguir ver uma velha olhando para o chão. Porque eu dou as opções, mas não as duas simultâneas. E isso eu já sei, eu sei como é a imagem. Está certo? Por isso que é cognitiva. Eu uso informações que o meu cérebro já tem e ele tenta fazer associação. Se você ver a moça de perfil, não vai ver a velha olhando para o chão. Mas se você ver a velha olhando para o chão e de repente você dá uma piscada de olho, ela continua lá, aí eu tenho que realmente começar a pensar na moça em perfil para ver a moça de perfil. Isso também é verdade para essa figura aqui. Para alguns, imediatamente ele vai falar, Ai que vaso bonito! Porque a pessoa já tem na sua mente a forma de um vaso. Mas o outro vai falar, duas pessoas, uma olhando para a outra. Porque também as pessoas têm na sua mente como é o perfil de uma pessoa. Também é cognitiva e vem do meu conhecimento. Agora, se você ver um vaso, não consegue simultaneamente ver as duas pessoas. Tente. Tente aí para você ver se consegue dar ao seu cérebro as duas interpretações simultâneas. Não vale enganar. Não é? Tem que ser realmente fiel àquilo que o seu cérebro está achando que é naquele momento. Agora, existem outras como essa aqui que são fisiológicas. Essa aqui é um conjunto de linhas brancas cruzadas. Se você olhar com cuidado, embora não exista, você vai ver pontos negros aparecendo no cruzamento das linhas brancas. Aqui só existe linhas brancas. Não existe pontos negros. Mas o problema é que o seu nervo óptico, ao detectar um padrão periódico dessa maneira, ele tem dificuldade de ver as conexões. E aí ele escapa das conexões. E aí você vê pontos negros nas conexões das linhas. Olhe com cuidado, sem se distrair com o resto. Se você olhar bem cuidadosamente, só para a figura, vai começar a ver pontos negros. E o mais interessante, eles não são fixos no mesmo ponto. Eles estão andando por todo lado, porque o seu campo visual está pegando a imagem como um todo, e o seu cérebro está interpretando pontos distintos da figura em cada instante de tempo. Essa é uma ilusão de óptica também muito interessante. Então, como eu disse, as ilusões de óptica são de dois tipos. E as cognitivas são aquelas que você usa informação que você já tem. Você já aprendeu antes. Uma criancinha recém-nascida que nunca viu nada, mas tem uma boa visão, vamos imaginar que fosse possível, ela só teria ilusão de óptica fisiológica. Ela não poderia ter ilusão de óptica cognitiva, porque ela não conhece o mundo ao redor. Aqui é um exemplo interessante de ilusão de óptica. Tá certo? Eu tenho um conjunto de retas que, acredite ou não, são paralelas. Eu vou provar que são paralelas. Se você pegar aqui, ela é totalmente paralela. Mas, devido à intercalação das coisas, o seu cérebro dá a interpretação que pode ser, enquanto eu olho esse lado, esse lado parece que está curvo, e vice-versa. Como você está fazendo uma varredura na figura com o seu cérebro, então parece que pontos as linhas estão tentando se encontrar. É outra ilusão de óptica, essa também fisiológica, por quê? Porque o seu cérebro não consegue lidar com toda essa informação paralelamente. Um outro exemplo igual é esse, o fato de eu ter linhas paralelas, mas com um cruzamento de pequenas linhas, dá a intenção, dá a interpretação, desculpe, que elas não são paralelas, mas elas são. Se você pegar uma régua, você vê que elas são todas muito bem paralelas. Outro exemplo, de que o cérebro tem uma dificuldade em registrar simultaneamente um conjunto grande de informação, devido à visão periférica. Se eu, na verdade, isolar duas delas, provavelmente esse efeito vai começar a desaparecer. Aqui tem uma de tamanho. Se eu perguntar para vocês, qual das setas é maior? Claro que você não pode olhar com o indicativo da seta, você tem que olhar desse ponto a esse ponto. Obviamente que olhando daí, você vai falar, não, 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 não. AB é menor do que CD, descontando as flechinhas. Claro que o efeito ali vem da flechinha, porque você tem que pegar os extremos do segmento, não é assim? Tem que pegar os extremos do segmento. Portanto, a distância de AB parece menor do que a de CD. Mas, na verdade, não é. Se você traçar duas linhas, você vê que eles são exatamente iguais. Está certo? E por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro agora tem que eliminar. Na hora que você olhar essas duas setas, ele tem que eliminar essas partes laterais e só imaginar o segmento. E aí ele tem uma liberdade de interpretação. E ele, então, fisiologicamente, não consegue enxergá-las igualmente. Essa aqui é uma de perspectiva. Não é? Você tem que olhar, ou você vê três saindo de lá, ou vê dois. Essa é uma de perspectiva. Se você olhar, de repente parece que isso aqui são três hastes saindo, mas se você olhar com cuidado, não pode ser, porque aquela é o fundo. Então é uma questão de interpretação da perspectiva da figura, que é outra ilusão de ótica interessante. Agora, essa aqui é a campeã, né? Você tem aqui uma figura estática, eu até trouxe ela aqui reproduzida. Ela tem os pontos claros e escuros e um fundo com um padrão não definido. E se você olhar com cuidado, ela está tremendo. Mas ela não está tremendo, ela está estática. A tremedeira dela é a ilusão de ótica, de que os pontos estão mexendo. E como que isso acontece? Isso acontece por causa desse fundo. Esse é o papel da visão periférica. Esse padrão aqui não definido faz com que o seu cérebro queira interpretá-lo ao mesmo tempo que está interpretando esse padrão bem determinado de pontos. E o resultado disso é que esses pontos começam a se mexer levemente. Começam a trepidar. Não é verdade? Olhe com cuidado. Espero que todo mundo esteja vendo os pontos se mexerem levemente. Não é? Eles tremem, as linhas brancas tremem, as linhas escuras tremem. Se você, aí na sua casa, cobrir esse fundo, se a gente viesse aqui com um papel e cobrisse totalmente esse fundo, esse efeito desaparece. Tente fazer isso. Tente pegar um papel e eliminar esse fundo. Eliminar esse padrão indeterminado aqui. Esse efeito de instabilidade da figura vai desaparecer. Essa é uma ilusão de ótica muito interessante que mostra quão complexo é a interpretação do cérebro, não é verdade? Quando a gente olha alguma coisa, automaticamente o cérebro está associando com o referencial que está ao seu redor, que está no fundo de tudo isso. E é uma ilusão extremamente importante, porque você imagina, isso pode estar numa estrada, você pode estar olhando uma coisa que se mexe, tudo isso vem só do cérebro. Existem as ilusões que geram o movimento. Se você olhar essa figura aí, ela é estática, nada está se movendo, mas ela tem um formato e uma sequência de cores que obriga o seu cérebro a interpretá-la como um todo. E você vai ver, ela está girando no sentido horário. Pode olhar, se você olhar uma delas, começa a girar com relação às outras, ou todo o conjunto começa a girar levemente. É uma ilusão de óptica chamada ilusão que gera o movimento. O movimento não existe. Tanto é que ele não sai do lugar. Você pode botar o seu dedinho num ponto aqui, e aí você tira, aí você vê que está tentando movimentar, mas está no mesmo lugar. Está certo? Aqui a gente colocou duas marcas para mostrar que eles ficam, na verdade, no mesmo lugar. E o formato com que a figura é feita dá a ela o sentido de movimento. Então, enquanto essas giram nesse sentido, essas giram nesse sentido, dependendo do formato que você tem. Tudo isso são interpretações do cérebro. Tudo isso é a forma com que nós detectamos a imagem, a forma com que a imagem é processada, a informação é processada, e a interpretação é dada. Está certo? Então, as ilusões de ótica, elas têm várias naturezas, não é? A fisiologia do olho, a capacidade de ver a visão tridimensional como uma ilusão, é uma coisa. A associação, ou coisas que eu conheço e eu quero, forço, a interpretação, é outra, é a cognitiva, e o fato de que minha visão tem esse sistema da retina, do nervo óptico, sinal encaminhado ao cérebro para interpretar, é outra, fisiológica. E tudo isso faz com que a amplitude de coisas que a gente é capaz de enxergar e interpretar seja infinita. Algumas reais, algumas ilusões. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto